Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos na paz do Senhor e o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço, tá? Me mandaram uma foto dele no Instagram, as meninas perguntando sobre o papo. Eu achei o passo a passo dele no canal da Vanessa Cunha, vou deixar na descrição, tá? O vídeo da Vanessa pra vocês conferirem. A única coisa que eu fiz diferente, gente, que eu coloquei dentro do amora normal, ela coloca no amora invertido, tá bom? E eu fiz, acrescentei, fiz diferente essas pontas, mas todas as medidas e o passo a passo peguei lá no canal da Vanessa. Então, aqui tem um link na descrição, aproveita, a gente vai lá, se inscreve no canal dela também, tá bom? Eu fiz ele, esse morango aqui, essa fita maravilhosa, aqui no vídeo eu faço esse aqui com vocês, sereísmo. Olha, gente, que perfeito que ficaram. Olha pra essa fita lindíssima das fitas, todas essas fitas estampadas das fitas e fiz ele também em melancia. Olha que show que ficou esse laço aqui, gente, tá bom? Espero muito que gostem, deixa o like aqui no vídeo pra gente, que é muito importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom, gente? E ativa o sininho, porque a gente sempre tem dicas, todas as novidades em primeira mão aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Conta aqui pra gente qual o seu preferido, morango, melancia ou sereísmo, tá bom? Então, olha que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vamos para as medidas. É, gente, o laço amora, usei quatro vezes, tá? Na fita de número nove, eu tô utilizando 33 centímetros, certo? No vídeo da Vanessa, ela usa o amora invertido, só que eu vou usar o lado do amora, tá, gente? Então, eu vou explicar pra vocês, deixa um lado pronto, como que eu faço o meu alinhavo, tá? Pra ele ficar assim, bem ajeitado, bem arrumadinho, entendeu? Bem fofinho. Aqui já fica pronto pra receber o laço de cima, tá? Então, esse laço aqui de cima, eu tô usando quatro vezes da fita de número nove, 25 centímetros, certo? E as pontas, eu tô usando três vezes. Ela usa outra base, tá, gente? Eu não quis colocar mais base, que a gente já gasta bastante fita. Três vezes de dez, tá? Tô aqui, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que a gente faz as pontas. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu afastar. Eu pego, você vai escolher suas cores, eu coloco mais ou menos na metade, tá vendo? E a outra aqui, gente. Deixa eu dar uma salada. E a gente faz o alinhado, ó. Se quiser pôr algo pra prender, de cima pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São pontos largos que eu dou oito pontos, pode dar dez, tá? Ó, eu não vou puxar pra ele ficar bem assim, ó. Vou deixar ele mais folgado. Por quê? Na hora que você colocar ele embaixo do laço pra fazer o acabamento, vai ficar essa parte alta. Então, deixa ele mais folgado. Ó, e eu arremato aqui, ó. Eu faço isso aqui, gente, tá? E aí, depois do laço pronto, que a gente for aplicar as pontas, a gente corta as pontas pra ver como que quer. Aí, eu vou reservar, vou deixar ele assim. E eu vou fazer o amora, tá? Quero que vocês prestem atenção pra gente ver o alinhado do amora. Então, você acha o meio. Tem muito iniciante. Então, vai aprender agora quem nunca fez. Achei o meio. Eu deixo assim que nem o U. Aí, eu venho com a mão direita sobre a esquerda. Então, eu vou achar metade dessa fita aqui. E ponho a de cima. Certo? Agora, nesse total de fitas aqui, deixa eu pegar aqui um alfinete. Nesse total de fitas aqui, vamos achar o meio. Eu já vou aqui no olho. Eu faço isso. E aqui, eu faço isso. Só pra gente conferir se tá no meinho, certo? Feito isso aqui, eu ponho a mão esquerda aqui. E eu venho com a direita, tá? E faço isso. Eu vou unir os alfinetes. Esse lado aqui, gente, é o amora invertido. Tá? Eu vou fazer o alinhado por esse lado. Tá? A gente faz o alinhado por aqui. E o que acontece? Nós vamos usar o outro lado. Então, eu arrumo já ele. Pra ele ficar bem bonitinho. Deixa eu pegar um bico de pato aqui. Pra auxiliar. Deixa eu colocar o bico de pato. Então, vamos lá. Aqui, um pouquinho, meio centímetro. Um ponto. Aí, o segundo. Não muito próximo à ponta. Que eu vou precisar de uns pontos mais largos. Dois. Três. Quatro. O quarto eu já chego próximo na metade. Tá vendo? Epa. Cinco. Seis. Aí, o sétimo eu já prendo aqui. E o oitavo aqui fora. Pronto. Aí, agora, gente. Já organiza aqui, ó. E eu vou puxar. Puxei. E agora, eu vou fazer o... Devolver a agulha aqui, pra firmar mais o alinhado. Deixa eu ajeitar aqui a linha. Deu um embolado aqui, mas a gente desembola. Pronto. Apertei bem. E a gente vai partir agora pro arremate, tá? Tô apertando bem aqui, pra ele ficar bem firme. Ó. Então, esse lado foi o lado que a gente alinhavou. Nós vamos usar o lado de cá. Então, logicamente, ele já fica, ó, bem arrumadinho. Quando você faz o alinhado pelo outro lado. Prende aqui, ó. Nós vamos unir com cola quente, tá? Eu vou unir com cola quente. E a gente já volta. Ó, meninas. Eu uni com cola quente. Aí, só dá essa ajeitadinha aqui, ó. Que ele chega pro lugar, tá vendo? Pronto. Nós vamos fazer o laço de cima. Os dois lados são iguais. A gente acha o meio, tá? Acha o meio das duas partes. Certo? É o seguinte, gente. A fita tá assim, ó. Você vai jogar essa ponta pra lá. Ó. Joguei. Fiz isso aqui, ó. Vou segurar desse jeito. Essa parte eu faço assim. Eu venho ela por cima pra ajudar. E aí, eu faço esse movimento aqui, ó. Subiu a ponta. Você traz pra frente. E faz isso. Ó. Fiz isso aqui, ó. O alfinete vai ficar na metade da fita de cima. Só isso. A gente vai fazer de novo com a outra. Vocês vão pegar bem rápido. Bem fácil. Aí, essa ponta sobe por trás. E agora, a gente desce. Aí, quando eu desço ela, eu encaixo ela aqui atrás. Ela vai ficar embaixo dessa rosa. Eu só vou organizar aqui. Pra cuidar de ficar tudo certinho. Prendi. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Essa parte aqui, ó. Que fica solta. Você vai fazer isso. Vai encaixar ela aqui, ó. Porque na hora de um alinhavo, a gente vai prender ela aqui, ó. Tudo. A mesma coisa ao lado de cá, ó. Você empurra. E deixa ela aqui dentro. Tá vendo? Que é pra gente fazer o alinhavo. Depois a gente arruma quando tirar esse alfinete, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Joguei pra trás. Ok? Joguei pra trás. Segura aqui, ó. Eu venho com a ponta assim. Só pra facilitar pra gente fazer esse movimento. Ó. Assim e assim. Aí eu encaixo aqui em cima. O alfinete vai ficar na metade da fita. Certo? Prendi. Subo essa ponta. E desço. Desço ela e coloco aqui atrás. Arruma. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Com a fita. Pra ela ficar encaixadinha aqui. E ela ficar encaixadinha aqui. Na hora do alinhavo, dá pra gente arrumar isso muito melhor. Tá? Deixa eu pegar aqui a linha e a agulha. Nós vamos fazer um alinhavo. Deixa eu tirar o alfinete. Vou arrumar ele aqui dentro. Tá? Arrumei. E de cima pra baixo, eu vou prender tudo. A pontinha tem que ficar bonitinha aqui pra gente prender ela. Deixa eu se foca. Não pegou a rosa. Só vou ajeitar aqui pra pegar a rosa. Agora pegou. Um. Dois. Três. Tem que pegar tudo. Olha lá atrás, tá? Três. Quatro. Aqui arruma a ponta, ó. Cinco. Seis. Olha o sexto ponto. Se observar. De boa. Isso aqui você puxa ela mais pra baixo, tá vendo? E agora você faz o arremate aqui. O outro lado é a mesma coisa, gente. Ai, peraí que enganchou minha agulha aqui. Ó. Enganchou de novo aqui. A linha grande enganchou aqui, mas tudo ok. Vamos arrematar. Vamos arrematar. Deixa nós... Nós vamos fazer o outro alinhado. Ai, meu Deus. A linha grande só atrapalha. Quem disse que o nó ficou? Tô dizendo que a linha grande só atrapalha. Pronto. Vamos lá. A mesma coisa. A gente arruma aqui a ponta. A gente tira as coisas aqui que tá desfocando. Arruma aqui. De cima para baixo. Um. É o mesmo alinhado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Desceu. Agora a gente vai arrumar aqui dentro. Seis. Faço a mesma coisa, ó. Ajeito aqui. E a gente puxa. Muita... Muita... Muita fita. Para puxar. Deixa eu fazer o arremate. E pronto. Nós vamos unir com cola quente, tá, gente? Porque minha pistola tá meia distante. Eu vou tá unindo com cola quente. A parte de trás fica assim. Os dois lados são iguais. Vou unir e volto. Ó, gente. Secou aqui. Colou, tá? Vou colocar ele dentro do Amora. Deixa eu passar a cola. Coloquei dentro do... Aqui no Amora. Não é o invertido não, tá? Encaixei aqui, ó. Você vê, ó. Tudo direitinho. Vou ajeitar aqui as pontas. Vou colocar a cola aqui. Cola. Ó, nós vamos encaixar aqui, ó. Perto da emenda, tá vendo? Peraí, gente. Perto da emenda. Por quê? Quando eu vim com... Quando eu vim com a fitinha aqui, ó. Vai cobrir... Essas partezinhas aqui, tá? Deixa ela colar aqui bem. Minha mãe encheu foi de cola. Depois a gente corta as pontas do jeito que a gente quer. Deixa eu botar a cola aqui no bico de pátria. Minha pistola ficou distante. Deixa eu colocar a cola aqui pra gente fazer o acabamento e cortar as pontas. Ó. Vim aqui, ó. Vem quando a gente passa a fitinha aqui e já cobre? Então, a ideia é essa. Passei a fita aqui. Já venho ajeitando a mora aqui, ó. Vou finalizar cá em cima, gente, porque eu vou colocar uma plique. Tá? Deixa eu passar a cola aqui pra colar. Essa parte aqui. Pronto, gente. Vou cortar as pontas iguais a essa, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu sempre coloco ele nessa posição aqui. Vou pegar de cima pra baixo. Corto. Ó. De cima pra baixo. Agora esse é o contrário. Assim. A pontinha vai ficar lá embaixo. E essa de cima vai ser igual à primeira. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selar as pontas. Tá? Eu vou selar. Eu vou decorar. E eu vou colocar o meu aplique. Tá? Eu vou colocar o meu aplique. Eu vou decorar. Que nem eu decorei esses. Esses aqui ainda eu coloquei um lacinho lateral. Um chanelzinho. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. O que é que a gente faz aqui, ó. Você põe um pouquinho de cola aqui. Prende essa nessa. Tá? Mais um pouquinho de cola e prende aqui. Depois eu passo cola aqui. E prendo tudo. Que é pra ele ficar presinho aqui. Certo? Então eu vou fazer isso. E volto com vocês. É porque minha pistola tá distante. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado. Depois de pronto eu decorei as pontas. A lateral aqui. Pus o aplique. E um chanelzinho aqui. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo enorme no coração de vocês. Meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.